fala aí meus broad e aí como é que tá a correria só o ouro então tão aqui carregando mais uma vez caminhão e claro sei que tá vindo a primeira vez esse escreve no canal que eu vou dar várias dicas aí do dia a dia do caminhão você quer virar caminhoneira você já é fazer amizade aí bacana então hoje é o seguinte que eu vou falar sobre o carregamento como é que funciona o carregamento é o seguinte primeiramente mano tem que arrumar um frete né você arrumou o frete acertou com a transportadora o frete pretinho daquele jeito filé qualificado levinho ou pesado não sei for bom né pode ser qualquer jeito aí não joga pra cima e porta pra correr então se carregou viu a distância tal e do acordo que você quer ir mesmo pra região que você quer então só acelerar porque não né como é que funciona então para carregar chega na empresa que você vai carregar é chegando portaria se identifica geralmente calça e sapato fechado camisa que não pode ter regato é motorista né mas tem que saber se básica isso tem que saber daí você chega se identifica fala a região que você vai carregar e vai para o pátio espera aí espera baixo mas tá bom é assim mesmo daí depois quando chamar para carregar geralmente você passa na balança pesa para ver a tara do seu caminhão entra carrega os caras em lona tudo já às vezes geralmente em lona tem uma empresa que pesa antes de não na casa dele para tirar carga ou por carga depende da empresa mas a maioria das vezes é o seguinte sem lona pesa pega a nota e segue viagem aí se a transportadora é próxima a região que se carregou tal você vai passar lá e manifestar que que é manifestar manifestar você levar as notas fiscais lá para ele fazer o seguro da carga para pagar teu dinheiro você seguir viagem explicar detalhes da entrega e assim por diante depois de carregado mano aí se a empresa não for da região aí provavelmente não mandar os conhecimentos no teu e-mail né vai separar um posto imprime daí você vai devolver para eles assinado canhoto da nota e o conhecimento da transportadora para você poder receber teu saldo geralmente as empresas paga de 70 80 vezes até 90 quando a empresa é boa e confia no motorista paga 100 por cento e sempre fica um saldo para trás de 30 por cento 20 por cento que esse saldo vai receber quando você enviar os comprovantes assinado das entregas e e sempre quando eu sei enviar os comprovantes que a empresa por exemplo lá do goiás se mora no santa catarina no rio grande sul no nordeste sei lá sem via como carta registrada se possível com a r registrada que aí quando a pessoa recebe ela tem que assinar o ar e volta para tua casa eles estão a prova que a pessoa recebeu comprovante o que mais acontece a pessoa envia o comprovante ea pessoa não diz que não recebeu para pagar saldo essas coisas assim para evitar esse tipo de coisa manda com a r registrado ou senão bate foto envia primeiro e-mail cara tal espera receber depois semanas original ou senão se for voltar para a região você leva em mãos pega o cheque em mãos também tem que ter uma segurança quanto a isso porque tem muita empresa malandro para não pagar saldo e alega os comprovante não chegou não sei o que não sei o que então isso é normal tem empresa que quer ganhar tempo às vezes demora dois três meses para pagar um saldo e você tem que ficar ligando ligando aquela coisa chata coisa chata mesmo cara que olha pensa uns caras que não gosta de cobrar é eu mas também forma no prejuízo também não gosta tomar não então é isso aí galera é sempre prestar atenção na hora de mandar os comprovantes pegar ser organizado em relação a isso aí guardar sempre certinho os comprovantes das entregas para acontecer de você nunca perder comprovante tudo isso aí pode gerar demora para pagar no saldo sabe e estressa mais coisas assim então para evitar esse tipo de situação é prestar bem atenção na hora que você está fazendo as entregas o cara assinou se carimbou se fez a data certinho porque tem empresa que quer legais tipo de coisa para não pagar saldo de preto beleza então é isso aí agora vou mostrar um pouquinho aí como é que foi como é que é o carregamento pesa carrega enlonado pesou já era tchau só acelerar só o feito galera é isso aí só queria dar um vídeozinho rapidinho aqui para dizer sobre isso aí a importância dos comprovante está sempre no jeito beleza valeu rapaziada até a próxima tudo de bom então Tchau, tchau. Terminando o enlonamento, aí sinto tudo certinho, já tá tudo passadinho, agora só pesar de volta, pegar as notas, manifestar e seguir viagem, beleza? Já voltei do carregamento, pesei o caminhão já, tá aqui o peso dele, a tara lá, 8,530, o bruto 21,900, peso líquido 13,370. Então, agora o próximo passo, a transportadora não é daqui, então ele vai mandar os conhecimentos tudo na portaria. Então agora só tô esperando a não sair nota fiscal e ele vai mandar os conhecimentos aqui, eu já vou sair pronto daqui pra seguir viagem. O adiantamento ele vai me fazer em conta e o saldo assim que eu terminar as entregas, ele vai me dar 70% do adiantamento. Assim que eu terminar as entregas, eu pego todos os comprovantes, todos os canhotos, bato foto, coloco no envelope, envio pra ele e mando com AR registrado pra não ter perigo, beleza? Mas é isso aí, até a próxima, valeu!